A Polícia Rodoviária Federal, na operação de rotina, aqui no posto do Mineirinho, no município de Itiquira, ontem, na terça-feira, por volta das 11h20min da noite, para evitar o roubo ou pequenos furtos nos caminhões, fazendo uma verificação, percebeu que um dos caminhões estava estacionado longe do local ali, habitual que esses caminhões param no posto Santa Mônica, aqui no município de Itiquira. Ao verificar este caminhão, um caminhão modelo Ford, cargo 2429, de cor prata, que estava estacionado em um local ermo, fora do local habitual em que os caminhões costumam parar para pernoitar esses caminhoneiros, a polícia foi fazer a verificação deste caminhão. Em virtude de ser um local sensível ao cometimento dos citados crimes, foi solicitado ao motorista do veículo que retirasse o caminhão daquele local e o conduzisse a outro mais próximo da rodovia, e melhor iluminado. No entanto, ao ser indagado quanto à carga que transportava, e a origem também e o destino, o condutor mudou completamente seu comportamento, apresentando-se extremamente nervoso e, é claro, não sabendo responder a simples perguntas formuladas. No momento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, diante da equivocada suspeita de que pudesse haver alguma ilegalidade na carga, iniciou a vistoria na carroceria do caminhão. Durante a fiscalização, ocultados por baixo da carga de grama, foram localizados diversos fardos de substância de característica e odor semelhante à droga popularmente conhecida como maconha. Perguntado o condutor quanto à presença do material entorpecente, ele assumiu que se tratava de droga, que estava carregando de dourados no Mato Grosso do Sul, e o destino seria Cuiabá, e não informou quanto receberia pelo transporte do ilícito. Portanto, após a constatação do entorpecente, foi dada a voz de prisão ao condutor por ser, em tese, autor do crime de tráfico de droga. O material arrecadado, o veículo e o detido foram entregues à Polícia Federal para as providências que o caso requer. No total, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.200 kg de maconha aqui, então, no posto do Mineirinho, aqui no município de Itiquira. Todo esse material, como nós já dissemos, foi repassado para a Polícia Federal para que, na sequência, sejam tomadas todas as ações cabíveis. Com imagens de Jason Parreira, edição de Ana Clara Mendes, Josemar Rodrigues para o GMT Com.